É feita uma parceria com a firma, o contrato fornece os insumos, tudo, adubo, veneno, assistência. No meu caso, eu procurei, o instrutor fez uma visita, fizemos análise da terra, ele deu as orientações, como começava, a quantidade de galpão, investimentos, essas coisas fizemos juntos. A firma vem atrás do produtor. O produtor planta a sequia, não é obrigado. Tem gente que faz o pedido para plantar, pega tudo da firma, a firma tem tudo, os insumos. Agora que nem nós, nós já compramos particular, por fora, daí não temos despesa com nada. A gente já tem um desconto, até pega da firma bastante coisa, mas paga à vista, daí já tem desconto bom. O que vocês chegam a pegar da empresa, nesse acordo? Geralmente é adubo, salitre, essas coisas, parte de agrotóxico, a gente pega sempre deles. Que é bem mais barato, né? Que eles dão toda a assistência técnica que você necessita, porque eu pelo menos tenho até isso em dizer assim que é a melhor que eu vejo hoje. Porque eu planto soja, planto milho e planto um pouco de trigo, né? Então a melhor cultura que eu vejo em assistência, tudo, é o fumo. Daí vai ao critério do produtor, né? Sim. Ele que tem que decidir, né? Você cadastra ou não cadastra, né? Para vender, né? Tem alguma outra garantia que eles passam para vocês? A garantia de comprar tudo o fumo. De compra de fumo. De compra de fumo. E tem, no caso de granizo, tem a fúbria daí, né? É o seguro. O seguro daí, né? Sim. Então todo fumo, a compra dele é garantida. É garantida. É garantida. Por outra coisa, já não tem garantia de venda. O contrato para nós, ele tem um fator importante, porque ele define parâmetros mínimos, né? Define uma base para cada produtor e cada produtora na comercialização do seu produto. Até no plantio. Ele já sabe no plantio quais as condições que ele estaria plantando o fumo para as empresas no decorrer da sua safra. Hoje você planta milho e soja, você não sabe que preço que você vai vender. A gente tem uma garantia da empresa nessa questão de preço. Então seria uma grande vantagem já. Tu vê, eu chego às vezes, tem lavouras que eu chego a vender, fazer uma rentabilidade de 20 mil reais por hectare. Daí tu faz a comparação em soja e milho, não tem como sobreviver mais nos últimos anos. Vale a pena. Algumas vezes vocês já se sentiram prejudicados por esse acordo? Não, nunca. Nunca aconteceu esse tipo de coisa. Vocês também não. Nós nunca tivemos problemas de dizer que um ficava descontente do outro. Eu acho que, pelo que a visão da gente, é tudo normal, tudo perfeito. No nosso caso, nunca. Nunca tenho problema. Não. Eu até hoje. Eu não. Eu também. Não tem como. Sabem de alguém que tenha sido... Geralmente, alguns falam, mas é aquelas pessoas que não gostam de trabalhar muito. Daí pegam as coisas da firma, vendem o fumo por fora para a picareta, daí desviam, não pagam a conta, daí prejudicam a firma. Dizem que a firma que faz as coisas erradas, mas eu, pra mim, você saber planejar bem as coisas... Ele desvia ou fuma, né? É a mesma coisa a nós, né? Vender para a picareta e a conta fica lá, né? Fica, aí cada ano vai subindo, daí é certo, que um dia ou outro você quebra, né? Daí o produtor vai falar mal do quê? Vai falar mal da firma, né? Porque estou devendo tanto para tantos anos, né? E daí vai subindo a conta lá, né? Quando eu ver, se empaulou, né? O que vocês ganham, além dessa garantia de compra, vocês ganham o que mais nessa parceria? Eu acho que é a orientação, né? A empresa sempre procura trazer nova tecnologia para a gente, para ajudar no plantio e coisa, para sempre melhorar e facilitar o nosso trabalho. Também tem a valorização na propriedade, que eles trabalham muito a questão de organizar a propriedade, com meio ambiente, com água, nascentes, tudo isso eles exigem bastante da gente também. Então eu acho que não tem onde a gente perder com a cultura do tabaco. A produção de tabaco é uma das principais atividades do nosso estado. Hoje, podemos dizer, são 55.160 famílias que produzem tabaco no nosso estado e ninguém planta tabaco porque gosta de plantar tabaco. Está plantando tabaco porque é uma das atividades que hoje tem dado renda, melhor renda para o agricultor na soma final. E, portanto, vale a pena.